Tu não confias O que virá depois não interessa para nada Por isso esquece tudo lá fora Dá-me um abraço agora E aproveita esta paixão Pois tu não cumpriste Sempre nota a este desejo Não complicas, anda, dá-me um beijo Que o resto logo se vê Tu não compliques Sempre nota a este loucura Não compliques isto, não tem cura Por isso tu não compliques Pois tu não compliques Sempre nota a este desejo Não compliques, anda, dá-me um beijo Que o resto logo se vê Tu não compliques Sempre nota a este loucura Não compliques isto, não tem cura Por isso tu não compliques Pensas demais esqueces a emoção Talvez estejas a viver uma ilusão Só penso em cair em teus braços Ser amado O que virá depois não interessa para nada Por isso esquece tudo lá fora Dá-me um abraço agora E aproveita esta paixão Pois tu não compliques Sempre nota a este desejo Não compliques, anda, dá-me um beijo Que o resto logo se vê Tu não compliques Se sempre nota a este desejo Não compliques isto, não tem cura Por isso tu não compliques Pois tu não compliques Sempre nota a este desejo Não compliques, anda, dá-me um beijo Que o resto logo se vê Tu não compliques Sempre nota a este loucura Não compliques isto, não tem cura Por isso tu não compliques Pois tu não compliques Pois tu não compliques Sempre nota a este desejo Não compliques, anda, dá-me um beijo Que o resto logo se vê Tu não compliques Sempre nota a este loucura Não compliques isto, não tem cura Por isso tu não compliques Pois tu não compliques Sempre nota a este desejo Não compliques, anda, dá-me um beijo Que o resto logo se vê Tu não compliques Sempre nota a esta loucura Não compliques isto, não tem cura Por isso tu não compliques Até a próxima Tchau Legenda por Sônia Ruberti